Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais Trazendo agora esse super tutorial ensinando a desenhar o Itachi vs Sasuke Cara, esse desenho tá muito, muito, muito maneiro Então deixa o gostei nesse estilo aí no canal E aí, já deu sua martelada no gostei? Martela aí, cuidado não quebra o celular Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a desenharem o Itachi vs Sasuke Essa é a primeira parte E eu vou trazer a segunda parte também ensinando a colorir esse desenho, beleza? Então se você está chegando aqui agora, curte o anime e tal, curte esses desenhos, esses tutoriais Se inscreve no canal, vamos ajudar o canal, beleza? E vamos seguir aí com o nosso tutorial Vamos lá, vamos começar aqui com a régua, né? Primeiro eu vou fazer o seguinte, pra gente fazer a divisão do Sasuke e do Itachi A gente vai ter que dividir a folha, né? O meio, pra formar um lado onde um vai ficar, né? E formar o lado onde outro vai ficar Isso vai facilitar o nosso processo, beleza? Agora aqui, ó Sabemos que cada um tem suas diferenças, né? Então eu vou começar marcando aqui esse círculo Que seria pra representar a cabeça do Itachi, tá? Ele vai desse lado aqui, ó Então a gente faz assim Eu faço esse triângulozinho aqui embaixo Porque é pra representar a parte onde vai o rosto E agora uma dica bem bacana O Sasuke é um pouquinho só mais baixo que o Itachi, ó Então eu baixo um pouquinho aqui na régua E marco um tracinho, tá? Então eu levo um pouquinho mais pra cima, né? Vejo um cortezinho ali na parte de cima da cabeça do Itachi E aqui agora eu vou marcar onde será a cabeça do Sasuke, beleza? Ó, pra você fazer isso, faça bem de leve também Pra ficar uma coisa bem bacana Quando você for apagar, tá? Não ficar muita marca aí no seu papel Então você deixa bem esboçado Pronto Tendo essas medidas aqui, eu já sei, né? Que a cabeça do Itachi tá mais alta do que a do Sasuke, né? Ó, já dá pra ver que tem um pouquinho mais baixo que o outro Tá? Então aqui agora eu vou fazer um restante do esboço aqui, ó Já fiz os tracinhos ali pra o pescoço nessa parte do Itachi Agora descendo aqui desse lado, ó Que seria pra simular onde vai o corpo dele Veja que o corpo dele não tá maior que a parte da cabeça dele Tá, ó, tá um pouquinho pra dentro Isso aqui é só pra gente poder vir depois e fazer a vestimenta dele com as roupas, tá? Aqui é só uma marcação mesmo Pra gente deixar tudo marcado certinho aí Pra ficar uma coisa bem bacana Quando a gente for fazer os detalhes reais do desenho, beleza? Aqui fazendo agora a parte do Sasuke também É bem rapidinho essa parte de esboço Dois minutinhos a gente faz, ó É só fazer esses bonequinhos assim Que já fica uma coisa muito bacana Beleza Agora, ó, pra eu mostrar pra vocês Como tem uma cabeça um pouquinho menor Um pouco mais baixa que a outra, ó Já fiz esses tracinhos aí Veja Que no queixo do Itachi, né Ele pega Já tá passando do queixo do Sasuke E a cabeça do Sasuke, né No início da linha, lá em cima E a cabeça do Itachi passa da linha também Então você vê que já tem um mais baixo que o outro, né Agora sim podemos começar com a canetinha, beleza? Vamos começar com o Sasuke Primeiro, ó Marcando aqui mais ou menos a parte onde vai ser o rosto dele Eu vou começar fazendo o cabelo do Sasuke, tá, ó Então a gente vai fazendo assim, ó Fazendo essas pontinhas Beleza Aqui embaixo, ó Vou fazer umas divisãozinhas, umas mechas, né Que ele tem essa franja aí na frente da cabeça dele Na frente do rosto dele, tá Nessa imagem, nessa referência Então a gente vai levando aqui Mais um tracinho aqui, ó Veja que é bem pontiagudo essas partes E aqui tem outra que seria do outro lado do cabelo dele, né Essa primeira que a gente desenhou é do lado de cá Que a gente tá vendo mais próximo E a outra é do outro lado Beleza Pronto, temos aí a parte da franjinha feita Agora vamos fazer aqui logo a parte do rosto, né Vou descer aqui um tracinho E vou puxar o traço que vai pro nariz aqui, ó Do Sasuke, ó Descendo reto e curva aqui no final, né Aí a gente deixa esse detalhezinho assim Tendo feito esse detalhe Eu vou fazer agora os lábios dele, né Que mostra aqui uma certa parte que tem o lábio do Sasuke, ó Então bem encostadinho a parte do cabelo também, certo E aqui embaixo tem o queixo dele, né O maxilar dele aí também Vai pegar nessa parte Tem a ligação pra o pescoço, ó Que é esse tracinho aqui Tô fazendo bem devagar pra dar pra ver certinho E você pode ir pausando aí o vídeo E fazendo o seu também E aqui, ó A divisão do maxilar, né Pra parte que vai pra orelha dele também Beleza? Então a orelha a gente já pode fazer nessa parte Já veja que é na pontinha do cabelo ali, né Na última pontinha do cabelo Eu começo a fazer a orelha E levo até o final lá do cabelo, tá vendo? Eu uso ela como uma referência aí pra fazer Em seguida é só adicionar esses detalhes aqui na orelha dele Vai ficar uma coisa bem bacana também Certo? Pronto É que eu vou fechar, né Pra finalizar essa parte do cabelo aí Do Sasuke Certo? Vamos puxar essa parte aqui agora Que será o restante do cabelo dele, ó Vou fazendo esses tracinhos assim, ó Bem pontiagudos E vou descendo, né Vai fazendo, formando como se fosse uma escadinha, né E essa parte aqui Eu vou fechar também Que é a parte da roupa dele, né Das vestes dele E isso já vai me auxiliar A fazer a parte do cabelo lá depois também Certo? Ó, tô descendo esse tracinho aqui Agora eu vou fazer só mais um detalhe aqui em cima E fica como se fosse uma letra Y, né Bem esticadona, com a perna bem esticada E essa partezinha estamos descendo aqui A parte de trás da cabeça Ou da roupa dele, né Das vestes dele Beleza Agora sim, vamos finalizar a parte do cabelo logo, né Eu vou começar aqui, ó Fazendo essas pontinhas aqui do cabelo Pontinhas de trás, né Beleza, ó Faz mais uma Sobe também Agora aqui nessa parte Já começa a engrossar um pouquinho mais as pontas do cabelo Eu vou deixar aí E vou levar dessa parte aqui Porque depois eu vou vir fazer Uma ligação, né Entre as duas Então vamos levando assim, ó Faz essa curvinha aqui no meio Certo? E leva E no final lá tem uma curvinha pra cima, ó Aqui a gente começa a descer a mecha E eu vou fazer mais um aqui, ó Bem pra trás agora E mais um aqui Que seria a última mecha dele aí, né Beleza, ó Desci Até mais ou menos a linha onde eu marquei Agora aqui eu vou só fechar, né Eu vou levando as mechas assim, ó Até fechar lá em cima Pronto Veja que tá bem semelhante, né Ao Sasuke Tá muito massa mesmo Tá muito bacana Então Vamos continuar agora, ó Veja que eu medi ali, né Eu mostrei que dá pra fazer assim A parte do Itachi Pra ficar certinho, né O Sasuke tá um pouquinho mais baixo Vamos começar com o Itachi aqui, ó Mais ou menos nessa ponta Desse triângulozinho que eu fiz Eu tô começando a fazer A parte do nariz dele, né O Itachi, o rosto dele Vai mostrar mais alguns detalhes, né Por causa da franja dele Não estar muito no rosto Aqui tem a parte do lábio dele E o queixo, né Só que o queixo eu vou deixar parado aqui E vou fazer uma curvatura aqui da boca dele, né Tá curvada pra baixo também Tem essa curvaturazinha de leve Beleza E vou subir aqui agora, ó Vou fazer... Não vou fazer aqui, na verdade Eu vou fechar logo Essa partezinha aqui Da roupa dele, né Da Akatsuki Beleza Vou trazendo aqui Deixo bem reto, tá? E aqui eu vou curvar agora Vou levar um pouquinho mais pra baixo E vou curvar depois aí Pra gente fazer A divisão aí da roupa dele, tá? Então veja que é como se eu realmente Estivesse vestindo Os bonecos que eu já fiz aí Por baixo, né Os bonecos que eu usei Como esboço pra fazer O desenho Eu vou subir agora Uma parte da franja do Itachi aqui, ó Subir mais ou menos desse canto E vou fazer esse tracinho aqui, né Essa mexinha dividida Beleza? Aqui, ó Eu vou fazer mais uma mexinha também Só que maiorzinha, né E levando agora Até em cima Até mais ou menos a parte Onde será a testa dele, né Temos aqui também Uma parte que tem uma mexa aqui, ó Passa por cima do olho dele Certo? Então eu desço Pega mais ou menos quase no nariz Ó, a pontinha dela E depois eu finalizo lá Beleza? Vai fazendo aí bem devagar Que você vai conseguir Aqui tem a bandana dele, né Então podemos fechar aqui, ó Que essa parte vai ser a parte da testa dele Podemos fazer a bandana Beleza? Vamos fechar aqui também Certo? Pronto É bem quadradinho, né Essa parte da bandana Bem fácil de fazer também, ó É só observar os detalhes aí Você vai e faz no seu Fica bem bacana Aqui eu vou simular, né O símbolo da aldeia da folha também, ó Só fazendo essas mexinhas Essas pontinhas aqui E fazendo tracinho, né Pra simbolizar Que é o símbolo renegado aí Da aldeia da folha Aqui tem a outra franja dele, né Com as mexinhas separadas também Que é a franja do outro lado dele aí Beleza? Vamos levando aqui Ele leva mais ou menos nesse limite aí Que eu marquei Certo? Esse outro lado aqui Também tem a outra franja, né Então eu faço esses detalhezinhos aqui, ó Beleza? É só ir pausando aí Que você vai e consegue fazer certinho Pronto Eu vou deixar ali por enquanto E eu vou começar aqui Ao finalizar essa parte da franja dele, né Já vou separando as pontinhas ali, ó As mexas Vou subindo Vou deixar aqui por enquanto Certo? Agora aqui eu vou só ajustar alguns detalhes, né Primeiro eu vou fazer O detalhe do maxilar dele aqui atrás, né Por trás da franja dele E vou descer uma parte do cabelo dele aqui Um pouquinho curvado Porque o cabelo do Itachi, né É amarrado Essa parte de trás E vou levar aqui agora O restante do cabelo, né Pra cobrir a parte da cabeça Fiz uma curvinha ali embaixo Pra deixar um designzinho bem bacana Beleza? E nessa parte aqui agora Eu vou fechar, ó Faço a ligação ali da cabeça E vou fechando Beleza? Pronto Essa parte da cabeça do Itachi aí Tá quase pronta Mas aqui ainda mostra o olho dele, né Só que o olho tá por baixo, ó Dessa franjinha Então eu faço esse tracinho em cima O tracinho embaixo eu emendo, ó Tá vendo? Eu faço uma curvinha lá no final Faço uns dois cíliozinhos embaixo Pra ficar uma coisa bem bacana E um tracinho aqui na frente, ó Pra fechar a bolinha, né Do olho também Beleza? E aqui Vamos fechar A sobrancelha dele Certo? Ele tem um detalhezinho no rosto Também aqui, ó Tipo uma marquinha no rosto, né? Uma coisa bem bacana também Beleza? Aqui só ajustando alguns detalhes Mas pouca coisa mesmo Certo? Vamos continuar aqui, né? Vamos finalizar essa parte Da roupa dele aí, né? Ó Já desci ali Desci mais ou menos até o limite Da roupa do Sasuke, né? Certo? Aqui tem as curvas também, ó Que é o tecido, né? O tecido já tem essas curvas, né? Simula muito Essas curvas aí Beleza? Vamos descer Aqui agora Vou só ajustar um detalhezinho Aqui em cima Beleza? Vamos descer aqui agora Essa parte Da roupa dele Aqui eu vou fazer, né? Uma faixinha vermelha Que tem Nessa parte que divide A roupa dele, né? Sobretudo dele aí Só que só mostra Essa parte de cima mesmo A outra parte Já fica muito de frente Assim pra pessoa Então não mostra muito Aqui agora Detalhando atrás, né? A parte de trás dele, ó E eu vou descer agora A parte que vai levar Pra o braço dele, né? Essa aqui, ó Essa parte é do braço dele, tá? Vai curvando assim pra dentro Aqui tem uma divisãozinha, né? Uma costura A gente faz também Bem arredondado Aí eu vou descendo Aqui mais um detalhe, né? De curva de tecido Outro detalhezinho aqui De dobra também E nessa parte eu vou fazer A dobra, né? Do braço dele aí Juntando com a dobra do tecido, tá? Vai ficar uma coisa bem Bacana de se fazer Essa outra parte aqui É a parte final Da capa dele, né? E agora vamos finalizar Aqui também na frente Lembrando que essas capas Da Akatsuki Ela também tem Uma nuvem, né? Que a gente vai Desenhar aí depois também Tem um tracinho detalhe ali E vou finalizar aqui, ó Porque no print Essa capa estava voando, né? Tem um ventinho Então ela tem essas curvaturas Aí embaixo, tá? No final Beleza Agora com o auxílio De uma régua Eu vou fazer aqui, ó Vou dividir Porque eu já tenho O limite do meu desenho Então é só eu dividir aqui, ó Pra eu saber o limite Onde eu vou levar Os traços do Sasuke, né? Pra não ficar uma coisa Esquisita Não ficar um maior Que o outro, sei lá Ficar esquisito Pra essa nuvem aqui Eu vou fazer assim, ó Curvando, tá vendo? Tipo uma nuvenzinha mesmo E agora tem uns detalhezinhos De dentro, ó Faço meio que uma espiral Ali Fechando assim, ó E vou detalhando, né? Só você ir vendo aí, ó Seguindo as curvas Que eu tinha feito Pronto Aqui será A parte da nuvem dele, né? Beleza Pronto Essa partezinha aqui, ó É só uns tracinhos, né? De tecido Pra deixar uma coisa Bem legal também Aqui eu só vou ajustar Um pouquinho mais A parte do Do queixo dele Pra deixar mais parecido, né? Beleza Agora vamos finalizar aqui Com essa parte do Sasuke, né? Vamos trazer Esse detalhe aqui, ó Eu vou dobrar aqui Nessa parte Porque o Sasuke Já tem Outras coisas, né? Já tem essa parte Dobrada da roupa dele E aqui embaixo Tem outros detalhes também Então vou fazer Esse tracinho aqui embaixo, ó Curvadinho também, tá? Que é um tecido Eu faço Eu sempre costumo fazer Curvadinho quando é um tecido Que eu acho que ele fica Um detalhezinho bem bacana também Beleza Já fiz as curvinhas ali Agora eu vou descer A parte do braço dele, né? A manga longa aqui Dessa roupa dele Ó Desci uma curva ali Pouca, né? É quase reta Mas é curvada E tô descendo outra aqui, ó Beleza Aí a gente fecha E tem uma leve costura Nessa parte aqui Certo? Pronto Aqui é uma partezinha final Certo? E ainda tem Uma dobra aí Que a gente faz Na parte de baixo, né? A gente faz depois aí Tem essas dobrazinhas aqui, ó Parece um Y Som de cabeça pra baixo, né? E aqui tem outra dobrazinha Que eu faço também Gostei aí de fazer É Tem Tem várias dobras também Nessas roupas Então é muito maneiro Fazer Essas dobras, tá? Fica muito detalhado o desenho, né? Ficou uns detalhezinhos bem bacana Ó Aqui tô fazendo Umas cordinhas roxas Que tem também, né? Nessa roupa Lembra que essa roupa Que ele tá usando É aquela roupa, né? A primeira Do Naruto Shippuden, né? Muito massa também Gostei Eu gostei desse estilo Dessa roupa Então eu decidi fazer Com ela mesmo Porque ficou massa Sabe? Então pronto, ó Já tem a parte do Sasuke ali Quase finalizado, né? Beleza? Agora vamos colocar Só mais um detalhe aqui, né? O símbolo dos Sharingans dele Beleza? Pra fazer o Sharingan dele Eu vou usar essa partezinha aqui, ó Redonda, tá? Esse vazinho redondo Que é de uma goiabada, tá? Eu tô usando o vazinho de goiabada Pra me auxiliar A fazer, né? Essa partezinha Onde vai o círculo, né? Do Sharingan Lembrando que a ideia do desenho É fazer o Sharingan de um lado, tá? E do outro O de outro personagem Ou seja O de um lado vai ser o Sharingan do Itachi E do outro vai ser o do Sasuke Os dois vão ser O Mangekyou Sharingan Eu vou usar essa canetinha aqui, ó Essa canetinha de DVD Pra sair um traço um pouquinho mais grosso E pra mim vai ficar uma marcação Muito melhor aí Pra se fazer no desenho Que vai me auxiliar já Eu não vou precisar engrossar mais o traço Tirando aqui o vazinho, ó Tá vendo? Ficou aí certinho o círculo Dividindo os dois personagens também Agora a gente vem pra detalhar Os traços aí, né? Do Sharingan dele Eu vou usar o lápis pra fazer Essa parte aí Porque nessa parte aqui não Eu já uso o lápis Porque qualquer coisa Eu posso apagar, tá? Porque é tudo questão de esboço aqui, ó Eu vou levando Veja que eu vou meio que medindo, né? Como vai fazendo a curva dele E nessa parte aqui, ó Eu vou fechar, né? E eu levo o tracinho curvando Até o ponto do desenho do personagem Tá vendo? Lembra o de Sasuke, né? Essa parte do de Sasuke Ele é bem detalhado, né? Então tem esses detalhezinhos Parecendo uma estrela, né? Bem abertona Ó Beleza? E veja que eu faço aí Bem esboçado, né? Não tem problema com isso Porque depois na hora Da pintura Isso tudo vai desaparecer Eu vou apagar também Essa parte esboçada, né? Ainda vai ter que vir Com o contor Agora aqui pra parte Do Sharingan do Itachi, né? Veja que o do Sasuke O restante do Sharingan dele A roupa dele tá por cima Agora vamos continuar Com o do Itachi Eu vou trazendo aquela linha E agora eu vou imaginando Por aqui, ó Como se fosse Trazendo o desenho, né? Pra por aqui Aí eu vou fazer A outra parte Veja que eu imaginei O símbolo, né? Do desenho do Sharingan aí Do Itachi, tá? Pra fazer Essa partezinha aí Beleza Ficou bem bacana, né? A parte do Sasuke Ela vai ser mais escurecida E a parte do Itachi Vai ser mais avermelhada, né? Agora eu vou vir Com a canetinha Marcador DVD mesmo Porque muitas partes Aqui vão ser pretas Então eu já vou usar Pra deixar, né? Uma partezinha já Bem escurecida No personagem também Nessa parte do desenho Dele aí Do Sharingan Então não tem problema Eu usar Essa canetinha um pouco Mais grossa, tá? Então eu vou levando aqui, ó Beleza? Agora é só Questão, né? De finalizar o desenho Ó, essa partezinha Que eu deixei faltando aqui, ó Esse detalhezinho Que eu deixo faltando Não encosto na roupa Do personagem É porque na hora Da coloração Eu vou fazer Uma certa divisão, tá? Vou deixar meio que Um estilo figurinha Eles na frente Pra pegar Um destaque a mais Nos personagens, tá? Porque tem muito preto Por trás aí E muito vermelho Então se eu deixasse Encostando totalmente Na roupa Não ia detalhar Muito, certo? E depois agora Pra finalizar É só você apagar Com a borracha, tá? Você vai deixando Os detalhes aí Tudo apagadinho certinho Os esboços E a gente vai esperar E aguardar A parte de coloração No desenho, certo? Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo Foi muito bom Fazer ele, tá? Galera aí Gosta muito do Naruto Gosta muito do personagem Tachi Comenta aí Qual personagem do Naruto Você gosta mais aí Tá? Que eu quero saber Beleza? E vamos aguardar A parte 2 Desse vídeo Valeu! O que é o nome do Naruto? O que é o nome do Naruto? É o nome do Naruto? O que é o nome do Naruto?